esse sabe tudo e um pouco do obrigado, obrigado, bom dia é um prazer estar participando aqui do novo mais novo programa na Rádio Baiana sucesso, eu estou muito feliz com esse convite Paulo Brandão que você me fez e também muito feliz de participar junto com meu amigo Beto Mendes a gente já vem aí fazendo matéria sobre motos, sobre carro, a gente acompanha, o cara é fera né bicho? nossa senhora me diga o seguinte, o que é que você faz mesmo? Qual é a sua praia? eu sei que você entende tudo, agora eu entendi tudo como a minha história do motociclismo ela vem por muita paixão, desde sempre desde pequeno, já com o pai sempre assim né, na família, um pai, um tio começa ali a colocar aí, a gente já tem uma idadezinha, então vem lá da Lambretta, da Vespa, das Max, puxa, desde menininho, eu gosto muito de motos, anos 70 a gente anda de moto, e por essa paixão eu sempre tive mais um, dois três, quatro motos, tava pra ficar doido chegou uma época da vinda que a gente trabalhando e o tempo me agraciou com a oportunidade de abrir um negócio, eu não tive dúvida, vamos abrir uma loja de moto, que é o que a gente gosta, que a gente faz, então assim, eu curto muito, é uma coisa que eu faço com muito prazer, o motociclismo pra mim tá na veia mesmo, tá na pele, é muito legal e eu gosto, gosto de participar, então hoje eu tenho uma loja que se chama Bug Motos, uma boutique especializada em acessórios para o motociclista, a gente vende bota, luva, capacete, toda a parte do vestuário, e negociamos também com a parte de motos, semi-novas motos, de média, alta, cilindrada, porque era uma área que tinha muita carência aqui em Salvador, a gente identificou isso e realmente hoje a gente trabalha nesse setor, no segmento, e gosto muito, então entendo um pouquinho aí da parte de andar de moto. E ele tem um negócio legal, quando você chega lá e pergunta a ele, eu quero comprar um capacete, aí você tá pensando em comprar um capacete caro, não sei quanto, ele vai usar esse capacete aonde? Aí o cara diz, não, então não é esse capacete não, meu amigo, vem cá, capacete certo é esse aqui, isso é muito importante para quem tá começando, porque não se sente iludido, ele se sente prestigiado, né? Na verdade, o capacete é um item de segurança, né Paulo? Então assim, apesar de ter a questão do grafismo, da beleza, alguém te fala, aquele modelo é muito bacana, ou infelizmente tem gente que opta só pelo preço, vai vir, eu quero um baratinho, então a gente tem que identificar o tipo de moto que o cara usa, o segmento que ele vai usar, se é no uso urbano, se é na estrada, aí a gente vai identificar se é um capacete aberto, se é um fechado, qual utilidade, se ele vai andar por velocidade, ou é off-road, enfim, eu tento identificar isso e mostrar para o nosso cliente o capacete mais ideal para essa utilidade dele, não só aquele capacete que você vai botar para poder a polícia não lhe parar, não lhe mutar, porque o capacete é um item de segurança, tem que ser usado com muita responsabilidade. Na verdade, ele vai montar o perfil daquele condutor da moto, perfeito. Paulo, já temos ouvinte ali, tem alguém que falar com a gente? Então vamos. Quem fala? Oi, Paulo, é Pedro Marquezine. Ô, Pedrão, coisa boa. E aí, Paulo, um abraço para você, Paulo, um abraço para você, Beto, meu querido amigo Chamusca, Bugue, o homem que entende de Maxi Puxi. Maxi Puxi era a febre na época, né, Bugue? A gente teve uma também, eu cheguei a mexer na Maxi Puxi, botar o carburador da moto LS3 da 100, Yamaha LS3, e a gente envenenava a Maxi Puxi. Meu amigo, liguei para dar um abraço a vocês, tá? Eu acho que a semana que vem você vai estar aqui com a gente, viu? Vou, com o maior prazer. Vai estar, pra quem não sabe, esse Pedro Marquezine tá aqui no, tá aqui na rádio agora, falando com você, ouvinte, esse cara é um dos caras que mais entende sobre competição nesse país. Automobilismo de forma geral. Gosto, gosto muito. Gosto, eu tava aqui com o Ricardo, eh, gosto de carro, a gente, minha família, meu pai, meus tios, meu irmão, a gente sempre foi muito ligado ao automóvel, eh, conhece um pouquinho, a gente conhece um pouquinho da história de cada marca, e por isso vem a minha paixão, eu sou em cima de automóvel, tá? Mas, o, eh, como Bugue, com moto, chamusca, com mecânica, e nosso querido amigo Anderson Magalhães, que tá aqui com a gente, agora eu e o Ricardo estamos juntos aqui ouvindo o seu programa. A você, Paulo, Beto, aí, os meninos estão aí, parabéns pela estreia e sucesso, viu, meu amigo? Um beijo no coração de vocês, de você, e na próxima semana, se Deus quiser, eu quero você aqui, viu? Vou sim, vou lá, vou. Ok? Bom, a gente bota esse negócio aí pra andar. Vamos fazer muito sucesso. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Ah, não, a dica, eh, hoje, muita gente não vai falar, mas, eh, hoje tem as quinhentas milhas de moto, tem de Interlagos, tá? Onde o irmão do André Barros e outros pilotos vão participar, são quinhentas milhas, com várias marcas e amarras, o Zulc, e BMW, vão correr, e é uma prova maravilhosa. Talvez não tenha muita cobertura, porque não tem muito, muita, às vezes a bota, a mídia, televisiva, não, não tem interesse em mostrar, mas vai acontecer e é uma prova de grande público. tá bom? Querido, obrigado pela informação, você tá ligado, você tá vendo como o homem também sabe, agora, você sabe da maior, sabe quem tá chegando aqui agora? Um dos nossos consultores, nosso especialista, que entende tudo de avaliação e venda de veículos, adivinha quem é ele, Naldo Sardinha. Naldo Sardinha, Naldo Sardinha, o nosso querido corredor de rua. Bom dia, meu irmão. O nosso querido corredor de rua. Já estou aqui, estou aqui ligado, um abraço a todos, bug, chamou-nos, Naldo, tá chegando a você, Paulo e Beto, um grande abraço e sucesso. Obrigado, meu irmão, um abraço, um beijo no coração, valeu. Grande Sardinha, Naldo. Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia, essa mesa é a mesa forte hoje aqui, bug, enche a música aqui, Beto aí, só tem quem sabe. Você não sabe o que é que tem de pergunta, meu irmão, tá vindo pala. Vamos começar, vamos começar. Não, mas eu quero, antes de começar, todo mundo aqui já falou o seguinte, você é craque nessa área de avaliação, etc, mas você faz o que? Qual é o seu negócio? Nosso negócio é, na verdade, realizar sonho. Vender um carro semi-novo não é simples, né, realizar sonho. Mas você tem uma empresa? Claro, nós temos uma empresa que é a coisa que, assim, o mais briguei, tem hoje, eu vou dizer assim, é diferente no mercado, que é a AutoSarge, né? Como é? AutoSarge. AutoSarge. Que é auto de automóvel, mas Sarge de Sarge é no meu sobrenome. Então, fica a AutoSarge, a gente tá com esse projeto aí, que não só vende semi-novo, realizações, que nós também vendemos consórcio, fazemos revisões mecânicas dos nossos clientes, então, é uma empresa completa, como diz nossa esluga, completa pra você. Poxa, ó, você tá vendo? Você tá vendo que o time é bravo? Muita gente, muita coisa boa reunida num pequeno espaço. O problema não é muita gente, é gente boa. Qualidade, acima de tudo, qualidade. Mas agora é com você, Bento. Pois é, vim pra gente aqui, participe, você que tá aí do outro lado, você tem dúvidas sobre como vender, como legalizar o seu veículo, manutenção, o que é que eu compro pra andar de moto em Salvador, você vai ligar no número 3533-9600. 3533-9600. E esse é o telefone da Tudo FM, a rádio que mais cresce na Bahia, e programa Rádio Alto, fazendo parte da grade agora pra lhe ensinar, tirar todas as suas dúvidas de como eu vou entrar nesse mundo de carro, como eu nunca dirigi, tô tirando minha carteira agora, o que é que eu faço? Manda sua mensagem pra cá, vem pra cá, no nosso WhatsApp, 99971-107-99971-107. Esse é o WhatsApp aqui na rádio, pode mandar suas dúvidas, que a galera tá aqui pra tirar as folhadoras. Você não pode ficar por aí parado, viu? Dá, Paulo, é com você, Paulo. Tá, vamos logo. Primeiro é o seguinte, nós vamos chamar agora uma matéria feita... Olha, peraí, tem telefone na linha. Peraí, né? É, o que manda aqui é o ouvinte, né? Guaracinho, mais um ouvinte pra gente, fala, Guaracinho! Alô, Beto! É Beto? Beto, não? É o Guaracinho, manda? Beto, tá falando com você, fala, Guaracinho! É Guaracinho, leva de mim! Guaracinho, você apareceu, rapaz, tudo bem? Tá aí, a nossa rádio aí, nova aí, né? Rádio toda aí, né? É, uma nova radia pra você ficar ligado, sintonizado! Que beleza, rapaz! E essa pancada aí, a chamusqueta tá aí, cara de chuleta? É, rapaz, você... Você tá com um pequeno barco... Chamusqueta, cara de chuleta tá aí também? Mundo aqui esperando você, cadê você? Cadê de fogo, tá aí, aquele rapaz da avaliação aí, subarado? É, tá aqui, sim, tá aguardando você. É, quer tomar um cafezinho com você, quer lhe conhecer pessoalmente, você só faz mandar áudio, não aparece? Bebeza, meu avô aí também que vem, viu? É, manda uma passada pra brugue aí também, brugue aí das motos aí, viu? É, ele tem tudo de moto, e você gosta de moto? É? Você gosta de moto? Alô? Você gosta de moto? Ricardo, rapaz, não fale com isso, rapaz, o cara tem 16 anos de estrada, eu tô começando agora... Começou 100%, viu? Parabéns, viu? Minha praia tá começando agora. Parabéns, muito sucesso aí pra vocês aí, viu? Obrigado, e breve eu quero você aqui na bancada, viu? Ah, cadê aquele bonitão, aquele plato, ele vai aí também, aquele cara bonito? Ele vai ser convidado, vai ter o momento dele, né? Ah, pronto, então eu vou aí com ele, viu? Tá certo, você vem atrás dele, né? Eu vou atrás dele, viu? Tá certo! Valeu, valeu, querido! Parabéns aí, sucesso aí! Obrigado, querido! Bom, agora vamos ter uma matéria, a Ronda Automóveis do Brasil apresentou na última terça-feira, dia 31, o seu mais novo produto, o WRV, o novo subcompacto. A Ronda ampliará sua gama de SUVs comercializados no país com o lançamento desse utilitário. Esse lançamento vai acontecer no dia 13 e 14 de março, em Foz do Guaçu, pra imprensa especializada. E agora você vai ver uma matéria feita por Duda Godinho. É com você! Rádio Alto, notícias! A Ronda Automóveis do Brasil lança o utilitário esportivo compacto WRV, desenvolvido a partir da plataforma do Fit. O novo modelo chega com a frente e o capô elevado, e perde o balanço em forma de cunha do Fit. Com essa mudança estrutural de balanço, adiantar o eixo dianteiro para deixar o WRV até 1 centímetro maior que o Fit em comprimento, e com 2,5 centímetros extras de entre-eixos e 3,9 centímetros a mais de largura. A altura livre do solo cresceu de 14,5 para 19,9 centímetros, melhorando os ângulos de ataque e saída. A capacidade do porta-malas é a mesma do Fit, de 363 litros. O líder-geral do projeto WRV, Luiz Marcelo Curamoto, falou sobre o novo veículo. Bom, falando um pouquinho do WRV, ele é um carro que veio para atender as necessidades locais aqui do Brasil, e claro, da América do Sul. Então, falando um pouquinho da parte de suspensão do carro, ela é completamente nova. E desenvolvemos isso aqui, então, o chassi dele, a parte frontal, a parte traseira, também completamente nova, com bitolas largas, entre-eixos longos, tudo isso por quê? Para ganhar mais estabilidade e maior conforto de rodagem aqui nas estradas do Brasil. Podemos destacar aqui o farol de DRL, que é essa iluminação com LED. Além da suspensão, também completamente nova, com todas as imensões, por quê? Para um carro mais seguro e ágil. Vamos a 1,5 litros de VTEC Flexuando, aliado a um câmbio de CVT que tem uma excelente performance e tem ajustes exclusivos para o WRV. Em sua criação, a Honda estudou importantes mercados brasileiros e encontrou as características que mais são buscadas pelos consumidores que possuem um estilo de vida ativo. O gerente de relações públicas da Honda do Brasil, Marcelo Della Barba, explicou sobre o projeto. O novo SUV compacto da Honda, que foi desenvolvido pensando no público brasileiro, no público local, aqui regional da América do Sul, e vai ser produzido aqui na fábrica de Sumaré da Honda, em São Paulo. Aqui é onde a gente já produz o Civic, o Fit, o HR-V e o City e passa também a produzir agora o WR-V. O carro que chega já no final de março nas concessionárias da Honda em todo o Brasil. Esse que é um carro que é o primeiro desenvolvimento da Honda Brasil para o mundo. Então é um carro que está confirmado já para ser comercializado também em outros países, que foi pensado por brasileiro, mas que também se adequa a outros mercados de maneira perfeita. A Honda não falou sobre os preços, mas em março será o lançamento oficial do WR-V e o Rádio Alto estará presente para trazer todos os detalhes para vocês. Tudo é gordinho para o programa Rádio Alto. Rádio Alto, notícias. Você sabe quem chegou aqui agora? Ah, rapaz, Luizinho da Xecar, ele veio explicar sobre vistorias... Cautelares. Cautelares. Isso é outro assunto que a gente vai mandar daqui a pouco para frente. Mas tem um negócio de um marchando, né? Merchando. É com você, não é? É que segura a cabeça de mamãe. Xecar Vistorias. Vai trocar ou comprar um veículo usado? Para sua segurança antes de comprar, passe na Xecar Vistorias. Faça a vistoria cautelar e tenha um relatório completo da vida do seu futuro veículo. Não compre gato por lebre. E para não ser que vai vender, é muito mais fácil e rápido. Você oferece confiança e segurança para o seu cliente. A Xecar Vistorias atende também em domicílio. Xecar Vistorias Automotivas. Rua Muma Poupilho Bitecu, no Pernambués. Telefone 3431 7634. 3431 7634. Ou então, www.xecarvistorias.com.br. Pode ir aproveitando, Paulo, esse espaço. Vou mandar um abraço aqui, Paulo, pelos pilotos do Automobilismo Baiano. Opa! É muita gente. Galera de kart, de velocidade na terra, de arrancada, de rali. Sejam bem-vindos ao programa Rádio Alto, aqui de portas e microfones abertos. Quantos anos, Beto, você ficou nessa brincadeira? Paulo, temos 25 anos apenas. Olha só. 25 anos aprendendo com os meninos da Bahia. Aproveitar, Paulo, hoje no estado da Paraíba acontece o rachão noturno. Opa! E tem o piloto baiano, o Fernando Lugás, que está lá representando a Bahia. Piloto de arrancada. Normalmente, a Bahia sempre exporta para lá duas, três segundas de piloto, já que está tendo prova aqui na Bahia. Então, os pilotos estão correndo fora, por enquanto. E o Fernando Lugás está lá hoje representando a Bahia, correndo com a sua paratina na categoria de 8 segundos. Que, durante os programas, não falando sobre o que é cada categoria, cada modalidade na Bahia. Porque, Paulinho, são quase 100 carros participando de um evento na Paraíba, no Autódromo Internacional da Paraíba. E tem um baiano lá representando a Bahia. E hoje, piloto, qualquer bairro que sair para correr fora, o programa Rádio Alto vai estar aqui. Está aberto, claro. Informando, divulgando a sua luta. Eu fico feliz porque o povo gosta de competição. Eu sou da época de Lulu Geladeira, correndo no Falol da Barra, rapaz. Lulu, Mário Montreira, Carlos. Vocês eram todos meninos. É, rapaz. Tem história, rapaz. É bom a gente ouvir isso, que os meninos estão correndo, estão ganhando, porque nós sempre tivemos bons pilotos. A Bahia, Paulo, você entendeu? Ela é um celeiro de campeões. A Bahia teve campeão brasileiro de kart, de velocidade na terra, de arrancada, de ralê. Um abraço a Roberto Cunha. Vi campeão brasileiro do ralê, 4x4, na categoria protótipo. Então, o cara que leva o nome da Bahia para o Brasil. E o pior que isso que incomoda, machuca, sem patrocínio. Tudo bancado nos seus bolsos. Os pobres dos pilotos da Bahia sofrem com questão do patrocínio. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo comercial? Vamos lá? É o segundo? Não é agora, não? Não, posso. É daqui a pouco? É, Paulo. Então, pronto. Então, posso fazer a pergunta? À vontade, Paulo. Então, tá. Primeira pergunta vai para... Chamusca. O cara fez o seguinte, ó. Eu gostaria de saber sobre recall em veículos. O intuito da pergunta é levantar as seguintes questões. Quais são as principais causas de recall? Por que os consumidores não comparecem para regularizar seu veículo? E existe solução definitiva para os problemas? Quem fez essa pergunta foi Tarcísio Laureano. Vamos lá. O recall é baseado em defeitos repetitivos, né? Principalmente quando se dirige a parte de segurança automotiva. Ok? Então, toda vez que existe um defeito, quando ele chega na concessionária e faz uma reclamação, essa reclamação, ela é processada, né? E quando vai juntar com todas as reclamações de outros concessionários, de outros estados, de outros países, é feito, os engenheiros vão trabalhar para verificar o porquê que causou isso daí. Então, com essa demanda toda, né? Essa reunião é feito o levantamento e é feito aquele recall. E a chamada, né? Normalmente eles vão verificar qual serial daquele carro que saiu, qual foi o do ano, né? Na numeração do chassi e vão chamar todos aqueles que estão, normalmente se tem, foram dez carros que deram problema, eles chamam um lote de quinhentos a mil carros. Então, é chamado esses clientes para que venham até a direita da concessionária para verificar se realmente naquele carro está custando aquela peça defeituosa. Tendo que ali é feita a sua troca. Existe um prazo, legalmente, que são prazos de dez anos para ele poder trocar essa peça. E muitas vezes, Paulo, por que me pareça, não é respeitado. Muitas vezes tem aquele recall para trocar as peças e o cara não vai lá. E quando volta ao concessionário, como já passou, muitas pessoas estão esquecendo daquele recall e não é trocada pela peça devida. Sim, e pode correr risco de vida, né? Com certeza, mas toda vez que existe um recall é chamada na parte da televisão, é chamada nos jornais da rádio e o próprio cliente recebe um comunicado em sua casa, né? E em alguns casos, são até carros que já foram até vendidos, que não pertencem mais àquele cliente. Então, é até complicado de saber do recall, daquele recall. Tem muita gente que não vai, porque aquele recall já foi vendido por outra pessoa. Eu mesmo, Paulo, sou exemplo disso. Eu comprei o Honda Fit 2010, até então não sabia que tinha passado pelo recall, não. Fui na concessionária fazer apenas uma revisão de um check-up e foi constatado que tinha que fazer o recall. E detalhe, não paguei nada, mas 0,800 para você ouvir, você não paga nada. Meu carro entrou na concessionária e foi feito o recall do Airbag, imagine. Eu roubaro com o carro, sem o recall, podia acontecer um acidente comigo e eu não sabia que tinha que fazer essa operação. Então, você que tem um carro de 2010 para cá, mesmo que você não tenha feito a revisão na concessionária, você tem o direito, porque a montadora garante isso para você. Você pode levar seu carro na concessionária e o recall estará feito sem custo nenhum para o consumidor. Basta apenas, Paulo, existe uma programação, tem que fazer o agendamento daquela concessionária devido à demanda daquela concessionária. Então, ele vai se dirigir à concessionária com o papel que ele recebe da fábrica e vai fazer o agendamento e vai ser realizado a substituição da peça defeituosa. Uma pergunta para você e para a Naldo. Vocês orientam os seus clientes a fazerem essas, quando vocês ouvem esses recalls? Claro. Sempre, não só falar, mas como falar da importância. O brasileiro não gosta de levar carro para recall. Eu pego muito carro e, às vezes, a montadora tem, como a Chambutka falou, a montadora tem dificuldade até encontrar em contato. E eu acabo recebendo cartas porque as montadoras localizam através, mesmo que não esteja o nome do cliente, eles mandam a carta falando o defeito. E quando eu recebo essas cartas, imediatamente eu ligo para os clientes, que eu já vendi o carro também. Olha que coisa para chegar até o carro, que não é tão simples. Então, o consumidor tem que ficar ligado, o brasileiro não leva carro para recall. Mas por que isso? É cultural, é diferente nos Estados Unidos, é normal acontecer recall. É normal, normal, normal. Mas aqui, realmente, o brasileiro não é, e é muito importante, porque realmente pode causar. O brasileiro tem uma maneira que só se não levar o carro para a oficina, quando ele está perdendo. Esquece que tem que fazer revisão. A preventiva é essencial. Nós descobrimos uma coisa aqui, o seguinte, os sistemas de e-bag foram, novamente, os que mais apresentaram problemas com 27 campanhas realizadas. Em 2015, foram 21 aumentos, foram 21, aumentos de 28%. As montadoras que mais realizaram recall no ano passado foram a Porsche, o porta-domo aí, com 14 chamamentos, a Jeep com 11 e Mercedes-Benz, Subaru e Toyota com 7. Rapaz, quer dizer, não tem negócio de ser supermarca não, né? Pode, mas... E o importante que as pessoas, às vezes, se confundem, Paulo, o recall é um respeito ao consumidor. Não quer dizer que o cara vê vários recalls, se ela manda, ah, essa marca quebra, essa marca ruim, não. Pelo contrário, é o respeito, é o cuidado, porque a maioria dos recalls é uma prevenção. Agora mesmo, a Ducati Scambra, você me mandou a notícia ontem, ela está chamando para um recall na pedaleira, no descanso, desculpa. Tem uma contraporcazinha que pode ocasionar de folgar. Não é que ela folga. Pode ocasionar. Então, eles já são logo para evitar qualquer tipo de acidente. É um respeito ao consumidor, acho que deve ser muito do bem visto e tem que ser, cair na rotina do brasileiro. Você falou uma coisa muito importante. O brasileiro, ele começa logo dizendo assim, ah, não, essa marca quebra, essa marca faz, essa marca... Não é isso não, Leipo. Ele está te chamando para você ir lá para não ter o problema. Não é não, Luiz. É, e é o correto, né? A gente está atento a isso. Eu fiquei até surpreso porque você falou grandes marcas aí nessa lista. E, dentre delas, está a Subaru, que é a marca que tem o menor índice de insatisfação de clientes. Então, isso aqui que o Buga falou realmente reflete a preocupação das concessionárias em manter a satisfação e está chamando sempre para fazer o recall. Agora, basta estar o cliente, o ouvinte atento para levar o carro à concessionária e estar se prevenindo aí de possíveis problemas. Bom, você já sabe que está contando aqui, só de cara, quatro pessoas que estão em contato com vocês e que podem te orientar como fazer, como chegar a esses concessionários, o que pode ocorrer se você não comparecer no caso de um recall. É muito comum acontecer isso com moto? Olha, em motos a frequência é menor, mas existe sim. A Honda, em 2008, ela teve uns problemas nas motos, os anéis de seguimento da CBR 1000, eles vinham fora a especificação. Então, depois de pouco tempo, a moto começava a fumaçar, a fumar azul e aí todo mundo ficava doido, a moto está queimando óleo, queimando óleo. Era só levar a Honda e ela fazia o recall completamente gratuito. Inclusive, na oportunidade, eu levei uma moto e me trocaram também o varão da embreagem, os rolamentos, já que estava aberto o motor. Então, foi um serviço muito sério. Me apresentaram até a nota para eu ver. Na ocasião, o custo, Beto, foi R$ 12 mil e tudo bancado pela Honda. Não me foi cobrado nada. A moto foi recebida lá na concessionária, na Motopema. Fizeram o serviço rapidamente, coisa de cinco dias me devolveram, porque foi um serviço grande. Abriu o motor, trocou as peças todas, me devolveram a moto limpa, lavadinha. E eu fiquei muito satisfeito. E é isso que faz você acreditar na marca, você ir lá. Quando você tem um respeito, um retorno, é o que você espera de um grande fabricante. Na verdade, é isso aí. Para finalizar, e eu acho que responder bem a pergunta do ouvinte, fiquem atentos. Verifique se naquele chassi do teu carro que está hoje, não importa se você comprou, existe algum recall. Acho que o grande recado que fica aqui é isto. Fiquem atentos e verifiquem. Vai direto no site da montadora e veja se tem algum recall para o seu carro. Veja o número do chassi e verifiquem. Paulão, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, já estou recebendo aqui, a galera está bombando no zap aqui, a galera está escutando o programa, a galera em Nazaré das Farinhas, Santo Antônio, Cruz das Almas, na ilha, meu amigo Carlão, lá dos nossos motoclubes Falcões, está lá na ilha, ligado, Zé Alves, meu amigo do Dragon Motoclub, também está aqui. Pois é, a nossa estreia, a galera acompanhando aí, está muito feliz, diz que o programa está bacana. Eu fico muito feliz, cara, eu fico muito feliz com esse tipo de coisa, porque você sabia que essa rádio, ela atinge a 89 cidades no Salvador e mais 89 cidades no interior da Bahia. Isso é importante, a gente pode atingir muita gente, ouvindo a gente, que ligue e participe e vamos aí colocar a voz no povo da rádio. Pessoas, não tem o seu carro e não conhece, comprou o carro e não sabe, tem dúvidas. Acabou, a partir de hoje, o programa Rádio Alto, para tirar todas as suas dúvidas e lhe ensinar como fazer, como resolver o seu problema. Estamos aqui para ajudar. E uma coisa que eu acho legal, obrigado a todas essas pessoas que estão ligadas a você, porque estão ligadas a nós. Eu quero dizer uma coisa, é muito importante a gente estar acompanhado com esses consultores que estão se tornando meus amigos, entendeu? E meus orientadores, porque, na verdade, ninguém sabe tudo. A gente tem que aprender toda hora sobre todas as coisas. Vamos dividir, né, Paulo? Porque a informação é para ser dividida e não para ser contida, né? O que você sabe é para expandir, passar para frente. É por isso que eu fico muito contente de fazer parte do programa na rádio, uma audiência grande. A gente sabe um pouquinho o que vai passando, atinge as pessoas e eu fico muito feliz com isso. Olha só, a gente falando aqui, um cara faz uma pergunta para a Chamusco. Eu tenho um Fox, ano 2013, e percebo que ao ligar pela manhã eu sinto um cheiro de combustível vindo do ar-condicionado. Eu nunca tinha visto isso, me explique isso. Olha, possivelmente esse carro aí seja um carro flex. Normalmente o carro flex, ele do lado direito, ele tem um reservatório chamado reservatório de partida fria, partida frio, né? Ali é para ser colocada a gasolina de preferência, a gasolina aditivada. Como essa gasolina, normalmente, ele é só acionada a temperaturas abaixo de 16 graus, dificilmente aqui na nossa região, principalmente em Salvador, essa gasolina vai ser acionada. O que acontece é que essa gasolina, ela apodrece no reservatório, né? E começa a danificar o anel de vedação. Possivelmente o seu carro aí, esse anel, ele está ressecado e está dando passagem de combustível. Então, recomendo a você levar o carro a uma concessionária ou oficina de sua preferência, de sua confiança, para poder checar o reservatório de partida fria do seu carro. que ele deve estar com o anel de vedação da bombinha de acionamento vazando devido a gasolina que ia apodrecer no seu reservatório. Tá bom para você? Tinha uma dúvida? Então, daqui a pouco... Pode, pode? Beto, como é que faz para entrar em contato aqui com a rádio? Faço, faço, Paulo. O ouvinte vai ligar 35339600. Vai ligar para cá, tirar sua dúvida, porque aqui você tem os melhores da Bahia para tirar, me informar tudo o que acontece no segmento automotivo. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo, né? Você tem um carro, você não conhece o seu carro. Você pode imaginar que conhece, mas tem muita coisa para você aprender. E aqui, programa Rádio Alto para ensinar tudo para você. E bug, pessoa que ia ficar na moleza, só ouvindo os outros, se arrombou, velho. Vamos lá. É um segmento maravilhoso. Bug, o ouvinte Luiz Alberto Santana, lá de São Marcos. Arco, pede ao bug para dar cinco dicas para o motociclista que pretende fazer a primeira viagem. É com você, meu irmão. Fala, Luiz Alberto Santana. Acelera aí. Com o viento e tudo. Com o viento e tudo, é isso aí. Luiz Alberto, meu parceiro, é importante, sim, você se preparar para a sua viagem de moto. Então, assim, em primeiro lugar, você vai olhar a sua máquina, é óbvio. Ver se a manutenção dela está em dia, não é verdade? Dá uma olhada no kit de relação coroa-corrente-pião. Se os seus pneus estão em bom estado, sua moto está com óleo em dias, filtro de ar, filtro de óleo. Na verdade, vê uma revisãozinha na sua máquina antes de viajar. Faz um reaperto e vamos nessa. Depois você vai ficar muito ligado e é muito importante esse aspecto. A bagagem na moto. A moto é um veículo que não possui compartimento de bagagem. Alguns modelos trem, algumas motos, você consegue colocar umas malas ou forges, que a gente chama também aqueles de lona, onde você pode armazenar a sua roupa, o que você quiser, levar o ferramental e tudo mais. Mas é importante você ver como amarrar essa bagagem na moto. Porque tem gente que coloca uma mochila em cima do banco, deixa uma alça ali para fora, ela pode enganchar na roda. É um problema, você não amarrar bem amarradinho com a vibração, ela vai para o lado, pode cair, pender, a moto entra em desequilíbrio, outro problema, tá certo? E mesmo com os baús que vêm de fábrica, você tem baús específicos para uso urbano e para uso rodoviário. Por exemplo, a gente trabalha lá na Bug Motors com a linha da GIV, nós temos a linha Monolock. A linha Monolock, ela é urbana, você tem várias dimensões de baú, 35, 36, você tem 45, 47 litros, a capacidade do baú. Só que esses baús são urbano e ele tem um plástico que resiste aí mais ou menos a 3, 4 quilos. Mas as pessoas não respeitam isso, o cara na verdade abre o baú, vai entupindo roupa, ferramenta, quanto der, e não olha o peso. Mas se você coloca um peso excessivo, ele pode se soltar. Por isso que existe uma linha diferenciada que se chama Monolock, que ela suporta até de 13 a 15 quilos. Então, uma linha de baú é para 3 quilos, a outra vai até 15, pode perceber. Porque você olhando externamente, você fala, é plástico ABS, é igual. Mas o suporte, a estrutura do baú é diferenciada. Você tem baús de alumínio também, que resistem mais, tipos de viagem, se for na estrada, se for off-road. Tudo isso você tem que ser estudado assim como você falou no início, Paulo. O capacete, a gente vê o estilo do capacete, o modelo, nas malas, nos baús, no alforje, tudo isso você tem que perceber na sua moto. Então, é muito importante. Ele está levando um acompanhante, amigo. Pois é, o acompanhante, o garupa, o carona, ele é muito importante. É onde faz a sua diversão, normalmente você e a sua namorada, a sua esposa estar ali viajando, ou que seja um amigo e tal. Tem que estar igualmente a você, equipadinho, com todas as suas defesas. Isso é importante. Ele está ouvindo aí? Ele tem que confiar no piloto, que não adianta aquele garupa que você vai andando fazendo a curva, ele quer fazer a curva para o outro lado, ali ele atrapalha a pilotagem, não ajuda. O garupa tem que lembrar que parou a moto, ele não coloca o pé no chão, quem coloca aí é o piloto. Às vezes o garupa para o modo desequilíbrio, porque o cara vai botando o pé no chão, pisa junto com o piloto e a palha termina caindo. O bug, pelo amor de Deus, avisa aí o pessoal para não botar, andar de sandália japonesa. Não existe, né, parceiro? Esse era um dos cinco conselhos que eu estava guardando para o quinto conselho. Então, vamos lá, ainda tem um detalhezinho. Na estrada, você fique atento que a sua direção é defensiva. Não esqueça que na moto o para-choque é a sua perna. Então, uma dica importante, eu digo sempre às pessoas, você vai andando em uma rodovia, muito cuidado com a faixa sinalizadora, aquela faixinha amarela ali no meio. Se você, a moto monta o pneu ali em cima, ela alinha os dois pneus, então aquilo escorrega um pouco, é para você andar no asfalto, tá certo? Outra dica importante, você vai ultrapassar, vem um carro lá do outro lado, um caminhão, o que quer que seja. Se você olhar para ele e observar que ele se movimenta, ele está muito próximo, não ultrapasse. Essa é uma dica importante, você está na estrada de carro de moto, você está andando aqui, vai passar. Vem um caminhão de lá, vem um carro de lá, ou uma moto que é muito mais rápida e as pessoas não percebem a velocidade de uma moto. Então, você olhou, viu que o veículo se movimenta, não vá, que ele está muito próximo. A sua velocidade contra a velocidade dele vai gerar um problema grave. Então, por último também, como você falou, a parte de equipamento. É importantíssimo. Às vezes o cara compra uma moto grande, compra uma moto, gasta o dinheiro, equipa a moto e na hora de se equipar ele não quer ir. Então, você tem que estar ligado, capacete adequado, um capacete muito de segurança, ele tem que estar em sua cabeça justo, sem doer, a sua jaqueta, a sua calça e a sua bota. Proteja seu pé. Ô, Bug, tem dois ouvintes que estão chegando. Quem são? Tesoura. Bom, vamos ouvir aí. Fale aí. Muito bom dia aqui, fala. Pois, irmão, bom dia. Bom dia. Aqui é JJ do Paralapá, tudo bem? Tudo bem, Jota, prazer falar contigo, cara. Eu quero falar aqui do Paralapá, moro por essa faculdade de Jorge Amarim, não quero falar dos erros de alguns motoguíros, incompetentes que eu vejo, velho. Aí eu, professor, vejo a polícia, eu trabalho mais, buscar esses caras de moto, que eu vejo aqui, é muito caro empilhando de moto, sem capacete. Muitas vezes o cara sem capacete, andando até em cem e o tempo, entendeu, velho? Se a pessoa, uma pedra bate no olho, acontece, o cara toma uma queda, olha aqui pra ela, pegou uma pessoa empilhando de moto, entendeu? Deve, deve, deve. Como mais veio aqui, o cara fica com capacete, correndo demais aqui, e empilhando aqui na região de moto. E outro lugar que eu vejo em Salvador, tá bem, irmão? Jota, pela sua participação, fica o recado para as autoridades públicas de Salvador, né? Não, 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 o que queria falar. É importante, Jota, obrigado pela sua participação, amigo. Pois é, a moto é um veículo muito divertido, muito rápido, agora infelizmente as pessoas às vezes fazem coisa errada e no sentido de chegar no meio do trânsito e o cara está empinando, mostrando sua habilidade, ele deve procurar um local específico para isso, separado, ou fazer sozinho, onde não coloque em risco ninguém. Você tocou no assunto importante sobre bater uma pedra no olho ou coisa, muita gente não sabe, mas no capacete o uso da viseira é obrigatório, não só da viseira, mas a viseira abaixada. Então fica ligado gente, se você passa o capacete e a viseira levantada, o policial pode lhe mutar, porque você estava com a viseira levantada. E outra, o policial tem fé pública, ele não precisa lhe parar e entregar a multa, tem gente que se ilude, ah o cara não me parou não, ele tem fé pública e ele muta. Então isso é para a sua defesa, não é implicância da polícia, não quer pegar no pé de ninguém. Descalço, cara, de sandália, não existe, a moto quando pega ela rala mesmo, então o asfalto, desculpa. Lembrando de sandália também, é infração. É infração também, né Beto? Vamos lá ouvir. Vamos ao segundo ouvinte. Vamos lá, quem está na linha? Bom dia. Bom dia. Bom, meu irmão, eu gostaria de saber, ela está um motor do Peugeot, 206, eu queria saber mais informação, ela tem esse motor. Motor do Peugeot, o... qual a sua dúvida do motor que você tem? Não, funcionamento, manutenção, desempenho do carro, eu queria saber um destino. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Souza. 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 Quem está falando com você agora vai ser chambusco. Souza, o seu carro é 1.0 ou 1.4? 1.0, minha fez aula. O que você entendeu? A sua preocupação aí, Souza, é trocar o óleo no período correto, procure trocar o óleo do seu carro, a cada seis meses, 7.500 quilômetros. E dá preocupação maior também na correia deitada do seu carro. A correia deitada do carro, trocar com 60 mil quilômetros, e a cada 10 mil verificar. Trocou a correia deitada do carro, trocar o tensor do carro. Vai trocar o óleo, tem que trocar o óleo e o fito de óleo. Por quê? Porque no reservatório de fito de óleo, sempre fica meio litro de óleo ali, já a arma de óleo vai aguardada. Então, para trocar, troca o óleo e o fito. Nunca troca só o óleo do carro, óleo e o fito. Procura trocar também os fitos de área, como o estilo do carro, para melhorar a performance e o desempenho do seu carro. Agora, é um excelente carro, é um carro econômico, pode comprar sem preocupação nenhuma. Agora, dando a sua manutenção devida. O que é, Sônia? Obrigado, meu nome. Valeu, Dr. José, bem-vindo. O Ronaldo, vamos falar uma especialidade desse veículo, que é o seguinte, ele tem que ter um cuidado melhor com anéis de segmento, porque esse carro gosta de, esse motor tem um víciozinho que ele gosta de, que a gente chama, você sabe, sair um pouquinho de óleo. Então, é bom sempre ficar ligado, passar um dedinho na descarga e dar uma olhada só para complementar o que a gente chama, você está falando. E quanto é que vale esse carro? Depende do ano. O carro desse deve ser 2004, 2000, não sei bem. Que ano é esse seu carro? Já foi. O senhor já foi? É, mas é um carro barato hoje, a relação dele é bem barato. Esse carro pode ser duas portas, quatro portas, são várias versões que tem. O carro desse deve estar girando hoje no mercado, 206, depende, com 1.0 a 6 mil, a 8 mil, não vai ser mais do que isso. O complemento da informação está aí, você está vendo? É, social. Porque eu estou com esse povo bom aqui, é por causa disso, meu amigo. O Ronaldo, deixa eu aproveitar, fazer uma divulgação, que aqui também não é só técnica. Não, não. Vamos dar uma dica bacana? Vamos. A galera que simpatiza com o motociclismo, não só o motociclista, mas é um convite a todos, quem quer conhecer o mundo das motos um pouco mais, hoje tem um encontro bacana, é um encontro semanal dos Falcões Raça Liberta, é o nosso motoclube, fica ali na rua Vereador José Barbosa, na Praia de Pitanga. Hoje tem um encontro bacana, cerveja gelada, espetinho, tira gosto, um som. Então, quem está afim de curtir, a partir das 18 horas, você chega lá em Pitanga, na sede dos Falcões, e vai conhecer esse mundo bacana do motociclismo. Quem já é motociclista, chega lá, convite feito, um abraço a Marcão, Carlão, a galera vai esperar todo mundo lá, e é uma receptividade maravilhosa. E vem a cá, esse mar de motos, é composto de quê? Rapaz, tem de tudo, viu, parceiro? Tem muita gente, tem muita gente, muitos estilos de moto, rally, moto esportiva, tem big trail, tem moto street, moto de rua, não tem preconceito, sabe, Paulo? Chega, quem chegar é muito bem-vindo, o importante é estar em duas rodas, e no espírito do motociclismo, que a gente traz muito de amizade, de respeito, e principalmente filantropia. Muita gente não sabe, mas os eventos de moto sempre estão associados à filantropia. Hoje, por exemplo, nós estamos arrecadando alimentos para poder doar a instituições de caridade, cada um faz um pouquinho. Então, você vai lá, chega, curte a festa, leva um quilo de alimento, ou mais se você quiser, mas a entrada é pelo menos um quilo e você já está participando. E ajuda a todo mundo. Não custa nada, rapaz, e eu vou dizer um negócio, tem gente que vira para mim assim, porque meu amigo motoqueiro, eu digo, ele não é motoqueiro, ou ele é motociclista ou não é nada, motoqueiro não existe. Infelizmente, o nome motoqueiro ficou com a imagem demecida. Antigamente, você falava motoqueiro, depois que surgiu esses caras, como o nosso amigo Jota ligou há pouco reclamando, o cara está no meio da rua, empinando, sem capacete, de sandália, quer dizer, aquele cara pode expor a pessoa ao perigo, ao risco de acidente, ele terminou sendo chamado de motoqueiro, infelizmente, queimou o nome. Mas a gente trabalha conscientizando as pessoas a cada dia a mais para poder fazer um motociclismo tranquilo, participativo, a moto está bem ambientada na sociedade, bem introduzida, porque o veículo, o moto, ele hoje é muito, muito volumoso nas ruas. Antigamente, você via uma moto ou outra, hoje tem muita coisa, então as pessoas se empenham. Meu amigo Zé Alves, na estante, mandou aqui, bug, divulga a nossa campanha, volta para casa, feliz, 100%, porque a sua família lhe espera. Às vezes você monta na moto, sai correndo, acelerando, não, cara, vamos pensar, porque os amigos e a família esperam a gente em casa e a gente tem que chegar inteiro. E não esqueça o capacete, o capacete é essencial para você pilotar uma moto, viu? Isso aí. Aquele negócio de levar o capacete no braço, não leva para passear não, porque quem vai passear é você. Você também. O nosso grupo 100%, ele fala sempre, nós temos um grupo no WhatsApp que ele visa só ajudar as pessoas e está ligado junto ao motociclismo, e ele vive nessa campanha, desacelere, sua família te espera. Estamos sempre juntos aí, valeu? Agora é com você, Beto. Ok, amigos ouvintes do programa Rádio Alto, você quer participar? É fácil, fácil, você vai ligar no telefone... 3533-9600 Esse é o programa Rádio Alto, aqui na Tudo FM, 100,7, a rádio que mais cresce na Bahia. E você é o nosso convidado nessa carona de todo sábado. Você não sabe quem está aqui com a gente? O que mais? Tanta gente boa. Chegou mais um. Chama-se Luiz Guimarães. Luizinho para os amigos. Muito bom dia, Paulinho. É da Xecar Vistorias Automotivas. Ele tem um cara, junto com ele, um tal de parente, meu amigo, pai dele. É uma figuraça e entende tudo sobre vistoria automotiva. Fala nisso. Me explique, explique para o ouvinte o que é vistoria automotiva. Para que serve isso? Dicas e serviços. Nesse intuito de divulgar um serviço e que é pouco conhecido e que nós queremos trazer essa opção ao cliente que quer comprar o primeiro carro, que quer comprar uma moto. A gente faz esse trabalho de verificar os antecedentes do veículo. Tanto documentação, também como a parte física do veículo, numeração de motor, de chassis e histórico de documentação do veículo. Afim da gente saber se aquele veículo realmente tem a capacidade de rodar e se está legal. Hoje, quando a gente investe em um automóvel, a gente está investindo em um bem. E não é qualquer bem. É o bem que a gente vai usar, que a gente vai transportar a nossa família, nossas pessoas queridas. Então, é importante a gente estar sabendo o que está comprando para que a gente não compre gato por lebre. Então, a gente verifica se o automóvel já foi batido, se já foi recuperado, se as pinturas são originais, se o documento tem alguma restrição de leilão sinistro, se está pendurado com alienação financeira. E isso tudo é importante para que se compre um carro bom, limpo e que se tenha um bem, realmente, com o seu valor garantido. A vistoria que é feita em 20, 30 minutos, dependendo do veículo, é muito rápida e você compra sabendo o que está levando. Você compra com garantia, né? Com garantia. Mas eu vou fazer uma pergunta a você mesmo. Vamos lá. Mas você também informa o percentual de pintura, que já foi repintado esse veículo, faz também esse tipo de serviço? Esse serviço faz parte, sim, não. E ele está contido com equipamento específico que vê lá o micropolem da pintura, se esse carro já levou uma massa, se essa massa compromete a estrutura do veículo, o painel dianteiro, o painel traseiro, que é comum o carro, às vezes, bater de frente ou de traseira. Isso também a gente está verificando. E você dá um certificado desse veículo? Na hora, o laudo sai, com as fotos do veículo, com os detalhes que é feito. E além da vistoria cautelar, nós fazemos também a vistoria para o DETRAN. Você que está comprando o veículo, quer transferir, a gente faz esse processo de transferência, alteração de categoria. Às vezes, o ouvinte quer comprar um carro, quer rebaixar, passa no Inmetro, a gente também faz essa vistoria para essa alteração de característica. E só para concluir, informa aqui para a gente, se o que esse carro, se deu aquele certificado do veículo, esse carro teve um histórico de roubo, esse carro foi roubado, o que é que acontece? A gente identifica e já passa para o cliente essa informação. Não que um carro que já foi roubado seja um carro ruim, mas é um carro que tem um histórico e que pode sim ter tido peças trocadas. Mas a gente verifica e traz todo esse histórico detalhado para o cliente. É um serviço módico, a gente tem um preço hoje em torno de R$ 150,00, iniciando. Tem as vistorias mais complexas, mas esse valor a gente já consegue garantir o veículo e dar um certificado de que o veículo está legal. Isso é feito também para moto? Para moto também, Paulinho. A gente faz o serviço para moto e a moto é até importante, porque o Bug sabe que uma moto que já foi batida, muitas vezes empena um chassi, às vezes há corte de chassi, emenda, para que se possa aproveitar ali o pescoço da moto onde fica o chassi. Então a gente verifica essa parte de solda, de emenda, se foi feita, se não, se está original. A gente trabalha também com motos. Se você acreditar apertadinho, é lá aceita cartão de crédito ou é isso? Aceita cartão de crédito, débito. Nós estamos localizados no Pernambuéis, próximo ao Detran, subindo a ladeira como quem vai para Pernambuéis, próximo ao Colégio Cléber Pacheco. A gente atende também, caso necessário, a gente vai até o cliente, se for chamado. A gente está disposto aí para ajudar e auxiliar o cliente a fazer uma boa negociação. Deixa eu te falar, você vê como são as coisas. Ele te fez três perguntas. O cara é do ramo, Naldo, que está do seu lado aí. Sim, sabe das coisas. Mas agora eu vou fazer uma pergunta a ele, porque ele falou no início que ele mexe com o seguro. Um laudo desse serve para você diminuir o valor do seguro, quando você vai fazer o seguro do seu carro, da moto, enfim. Não, eu não falei que mexe com o seguro, foi com o sócio, tá? Falou só para a gente ver, mas hoje eu posso falar sobre isso. Claro, entendo o seguro, claro que sim, a gente faz, a gente indica. E o que acontece é o seguinte, ele não ajuda no seguro, porque o seguro hoje é determinado pelo perfil e o ano do veículo, e endereço também da pessoa. Então, isso que faz a questão do seguro hoje. O tempo de direção que você tem, o tempo de habilitação que você tem, o bairro que você mora, a cidade, a depender, isso sim vai calcular o seguro. A sua idade é muito importante também. Você está vendo aí? Luizinho, mais alguma coisa? Ah, só o prazer de estar aqui com esse pessoal, essa rapaziada bonita. Estar falando para esse ouvido num dia bonito já é uma alegria boa. Aprende, porque a gente acha que não, mas as informações que chegam são ricas. E o ouvinte, ele vai começando a se movimentar, ele diz, pô, eu também quero saber, eu quero... Aí o cara liga para mim e diz assim, qual é realmente a posição que deve ficar ligado o farol nas estradas? Rapaz, o cara vem de lá de longe. Essa pergunta é braba, porque realmente as pessoas não sabem, nós não chamusca. Com certeza. O que é o ouvinte? Se você até prestar atenção na estrada, você vai verificar que algumas pessoas, elas insistem em estar com o farol de estacionamento, ou seja, aquele farol baixo. O carro tem os três estágios do farol, né? Que é o farol de estacionamento, né? O farol normal aceso, que é o que deve ficar, e a luz alta, né? E tem pessoas que estão dirigindo com a luz de estacionamento e o farol auxiliar, que é o farol de milha, acesa. Vai tomar multa. Ele tem que estar com o farol dele ligado. E se quiser ligar o farol de milha com o farol ligado, sem problema algum. Mas ele não pode estar com a luz de estacionamento, que é a luz baixa acesa e a luz de milha ligada. A milha é um auxiliar. É um auxiliar. É um farol auxiliar. Então o farol baixo é o correto, né? É o farol dele que tem que usar. É o farol normal. O farol do carro. Do carro. Não no alto, gente. Mesmo de dia o farol alto também incomoda. Com certeza. Que com certeza vai facilitar a visibilidade das pessoas. A gente pensa que não, mas facilita. Até dentro da cidade em si, a pessoa com o farol, ela facilita a visibilidade. Até moto em si, a moto com o farol ligado, você consegue até ver. Tem alguns ângulos, quer dizer, existe o ponto morto do carro, que quando a moto vem de longe e vê que o farol acesa, você consegue captar aquela imagem e você já está preparado. Hoje em dia a moto não tem mais a opção de desligar o farol. Ela não tem mais botão. Ligou a moto, o farol já liga automaticamente. E isso aí é muito importante. É obrigatório também. Você está falando isso aí, Buga. Eu até lembrei aqui. Eu recebi uma informação. Até um cliente me perguntando, chama música, eu estou com o meu carro, eu vim na internet um kit com relé que você instala no sistema do carro, que quando você liga o carro, a luz já vai ficar acesa, porque eu não aguento mais tomar multa, porque eu trabalho em laboratório, eu viajo muito e tal. Eu falei, olha, enquanto o seu carro estiver em procedimento de garantia, você não pode fazer. Ou se for fazer, você vai estar apto, se tiver algum problema na instalação, você vai responder por esse defeito, caso causa algum defeito na instalação elétrica do carro. Enquanto o carro estiver em processo de garantia, eu falo que não mexa na parte elétrica do carro. Nada que vá dar chance de que alguém julgue ou corte a garantia do seu carro. E a montadora hoje espera só um vacilo seu para poder cortar a garantia do seu carro. Então, enquanto o carro estiver em garantia, não mexa em nada que for de fábrica no carro. E um índice muito interessante é que na Europa, depois que foi obrigatório os faróis estarem acesos, mesmo durante o dia, como aqui agora no Brasil, foi reduzido em 30% o número de acidentes. Então, isso prova que a moto já era obrigatório, está durante o dia e o veículo também, mesmo dentro da cidade, ajuda muito a reduzir o acidente, porque se torna muito mais visível. É verdade. Nós estamos na Tudo FM 100,7 e vamos faturar, né, amigo? Não saia daí! Rádio Aldo, volta já! Rádio Aldo, volta já! O dia todo, todo dia, que energia e alegria! O dia todo, todo dia, que energia e alegria! A mais alegre, me contagia, me contagia, a minha paixão, no coração. O dia todo, todo dia, que energia e alegria! O dia todo, todo dia, vem pra tudo, vem pra tudo! Tudo FM, a minha rádio é tudo! Todos os domingos, a partir de uma da tarde. Prêmios, entrevistas, tem Domingo Milionário! Domingo Milionário! Domingo Milionário! Apresentação! Foi espinulado do FM! Aqui tem seminovos, hein? Olha que aqui seminovos sai por... Chega de conversinha! Seminovos na AutoSAD é assim! Até 5 mil reais abaixo da tabela VIP! É muito mais que desconto na AutoSAD! É até 5 mil abaixo da VIP! E ainda, carros seminovos com o menor preço do Brasil! E certificação DECRA! AutoSAD completa pra você! Seminovos, oficina e consórcio! Heitor Dias e Panoco! Consulte condições! Agora você pode ter a tudo na palma da sua mão! Baixe o nosso aplicativo no seu celular pela sua Play Store! É só procurar! Tudo FM! Tudo FM! Oi gente, aqui é Guiga Reis! Eu espero vocês no próximo domingo no programa Pela Lente da Poesia! Com nossa queridíssima Marta Salles, essa baiana portuguesa, linda, maravilhosa! A gente vai falar aqui sobre música, literatura, poesia e sobre romances! Tá certo? Não perca o próximo domingo às 20 horas Pela Lente da Poesia! Pra toda a Bahia ouvir! Rede Tudo! Tudo FM! Verão! É isso, vão ser 360, 100,7 no seu rádio! Tudo FM! Tudo FM! Rádio Alto, aqui na Tudo! Tudo FM! Paulo Brandão! Tudo, tudo! São 11 horas e 5 minutos e estamos na rádio Tudo FM 100,7! O programa é o Rádio Alto, a voz do seu carro e é com você, Beto! Obrigada, Paulo! Foi uma notícia pra vocês, hein? Na última quarta-feira, dia 1º de fevereiro, às 16 horas, a Ford representada pelo seu regional entregou o prêmio Sherman Awards para a revisa. Este prêmio é o mais importante conseguido pela Ford para os seus distribuidores. Ele tem critérios rígidos de avaliação que inclui a satisfação geral dos clientes em vendas e serviços, padrão das instalações e desempenho em vendas de veículos e peças. Nós tivemos presente e fizemos algumas entrevistas. Vamos começar agora com a primeira entrevista do encontro. Rádio Alto, notícias! Na última quarta-feira, às 16 horas, a Ford, representada pelo seu regional, entregou o prêmio Sherman Awards para a revisa. E quem falou sobre a importância foi Mário Caligari, gerente regional da Ford. A importância é muito grande, é uma premiação que a gente está dando aqui para a revisa, os Germans, que a gente chama internamente. É um programa que leva muitos itens em consideração, desde atendimento a cliente, desde pós-vendas, desde vendas. É uma série de itens, alguns itens internos nossos, que são poucos distribuidores no Brasil que ganham. Só para você ter uma ideia, nós temos cinco distribuidores que ganharam essa premiação deste ano. Então é muito importante para nós, de 400 distribuidores. Então é uma importância muito grande e é um prazer para nós estar aqui entregando para a revisa. Rafael Cunha Guedes Freire, diretor operacional, comentou sobre a satisfação da revisa em receber esse prêmio. A importância desse prêmio da revisa é enorme. Esse é um prêmio muito valorizado pela Ford, porque como eu falei na apresentação, é um prêmio que abrange todos os departamentos de uma concessionária. Então ela avalia a nossa performance em vários departamentos. E apenas cinco distribuidores no país inteiro são premiados com o Sherman. E mais uma vez, pelo segundo ano, a revisa conseguiu trazer esse aqui para casa, trazer o caneco. O patriarca Alexandre Cunha Guedes falou de sua emoção. A despeito de toda a minha idade, emoção nessa idade é difícil. Mesmo assim, eu estou muito satisfeito e emocionado com essa vitória. Satisfeito principalmente pelos amigos que nos cercam aqui. Esse prêmio, o Chairman Awards, é o mais importante concebido pela Ford aos seus distribuidores. Ele tem critérios rígidos de avaliação, que inclui a satisfação geral dos clientes em vendas e serviços, padrão nas instalações e desempenho em vendas de veículos e peças. Duda Godinho, para o programa Rádio Alto. Ok, ok, amigo, estamos aqui na Tudo FM, a nova rádio, a rádio que mais cresce na Bahia. Você que está coladinho aqui no programa Rádio Alto e procura um segundo bom de verdade, com aquela oferta, você só ouve várias histórias e nada de bom. Acabou isso. Chega de conversinha. Seminovos na Autossad é assim. Até cinco mil reais abaixo da tabela FIP. Você não vê errado, não. É um descontão. Na Autossad é até cinco mil abaixo da tabela FIP. E ainda, carros seminovos com o preço, com o menor preço do Brasil e certificação DECRA. E ainda tem o Auto Center próprio. Não demora, vá logo lá garantir o seu seminovo. Autossad, completa para você. Seminovos, oficina e consórcio. Na Heitor Dias e Bonocon, autossad.com.br Valeu! A Autossad, ele está aqui, olha. Está aqui do lado, graças a Deus. Mas, olha, eu fiquei muito feliz de ter feito, ter ido participar dessa festa do Chairman Award, que é o prêmio que a Ford dá para a revendedora. Só dá cinco por ano e a revisa já ganhou dois anos. E eu tive um... Porque eu tenho um prazer muito grande de falar sempre com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre Cunha Guedes. E ele deu uma entrevista e todos que estavam aqui ficaram surpresos por ele, que está com 92 anos, ter dado essa entrevista para a gente. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, pessoal da revisa. Parabéns pelo prêmio. Vocês mereceram. Valeu! Eu sei! Eu sei! Valeu mesmo! Obrigado a todos vocês. Mas, vamos logo saber de uma coisa. Naldo, o cara perguntou para mim o seguinte, como é que eu faço com o carnaval? Esse negócio de bebida, meu irmão, não vai bater certo. Eu disse, peraí, peraí, Naldo vai explicar para você, tudo bonitinho, para você não se arrombar. Você vai se arrombar, se beber e dirigir. Eu acho que nós deveríamos esquecer essa questão de beber e dirigir. Acho que não existe isso. A gente tem vários aí, já vários serviços de prestação de transporte, que é mais barato. A gente tem o exemplo do próprio Uber chegando. Bem acessível agora a população, não é? Bem acessível. Bem acessível. Tem várias coisas a ser... Mas beber e dirigir hoje não importa mais o que ser. Eu acho que é um trabalho que não precisa nem ser falado. Na conscientização nossa, a gente já tem que dizer tudo. Independente desse valor da multa que mudou de 1915 para 2.800. É um 960 e pouco, quase 3.000. É um 2.800 e devia ser 12.000 para lascar o cara. De verdade, tem que entrar na conscientização do brasileiro, de todo mundo. Não adianta. O brasileiro não, isso é mundial. Porque você não tem condição e não deve. Ela pode ingerir bebida alcoólica. Ela tira a sua razão, tira o seu prumo, tira a sua noção de profundidade. Então, você não pode se divertir arriscando a vida dos outros. É uma coisa que não é sozinho. Só confirmando, é 2.934,70. E pode, se você for pegar novamente dentro de um ano, pode chegar a 8.804. Sem falar da retenção da carteira. Não, devia ser 12. Sabe por quê? Para lascar com o cara, porque isso é um irresponsável. Ele está colocando a nossa... Não só a dele. Não, a dele que ele se lasse. A gente tem um exemplo bem claro essa semana, né? Que foi pego o Firmino de Pebeno lá na Inglaterra. E lá o negócio é mais diferente. Ele teve uma multa de, eu não lembro quantos mil euros. É equivalente a 20 mil reais a multa dele. Ele vai prestar um serviço lá. E ainda foi punido pelo clube. Então, lá o negócio é diferente. Paulinho, já que você falou de carnaval, vamos aqui fazer uma campanha. É bom, você que está aí ouvindo a Itália, tudo é firme, fique ligado, hein? Carnaval chegando, o Emolpa não espera, hein? Venha para o bloco. Não fique parado, doe sangue, aproveite. Faça sua doação, não custa nada, não doe. Vai lá, ajude o Emolpa, porque carnaval o bicho pega, viu? E precisa mesmo. Os caras ficam completamente loucos, precisando de sangue, porque infelizmente acontecem mais acidentes nessa época. E os caras ficam sem sangue, cara. Se você pode doar tanta coisa, por que você não doa um pouquinho do seu sangue, rapaz? Se você reabastece, você reabastece de seis em seis meses, de graça. Então, vamos nessa. Bom, gostei dessa, viu? Quer dizer, o cara se arromba. E é que você falou, ainda é pouco, né? Em relação a alguns países. Agora, outro cara, estão procurando você, viu? É, chama-se, porque ele está dando risada. Existe validade dos pneus? Como aumentar a vida útil dos pneus? Existe sim, querido ouvinte. O pneu, normalmente, tem a validade de cinco anos, né? Alguns carros, principalmente SUV, que aqueles pneus ficam expostos a alta temperatura, sem capa, essa vida útil pode diminuir, né? Para você manter a vida, aumentar a vida útil dos pneus, é recomendado que você faça alinhamento e balanceamento a cada cinco mil quilômetros, né? E o principal, sempre calibrar a cada 30 dias, calibre os pneus do seu carro. Para você ter uma ideia, o pneu descalibrado, ele pode aumentar e até 12% aumentar o consumo de combustível do seu carro. Porque você vai ter mais aderência, vai pesar mais e vai ter uma aderência, ele vai aumentar o consumo do seu carro. Então, procura calibrar os seus pneus. Normalmente, os pneus, para cada especificação dos pneus, existe uma calibragem correta, que, normalmente, ela fica ali no bocal do tanque de combustível e está lá falando, se é 31 libras, se é 32 libras, se é 30 libras, então, procura sempre calibrar os seus pneus. Inclusive, nas viagens, né, Chamusca? Porque existe a calibragem para... O principal que é esquecer aqui, o pneu socorro, para não nos nascerar, né? Mas... O mundo esquece, né? Isso! Não é uma coisa que... O cara passa no posto, passa no posto, deixa ele pra guarda, e não calibra o meu socorro. Muitas vezes, na viagem, o pneu furou, quando chega na mala, está o pneu vazio, me imagina. Chamusca, você falou sobre... Falou sobre certificado, melhor, validade do pneu. Como o usuário, o ouvinte, pode saber... Onde é que eu fiz isso aí? Isso! Na lateral do motor, existe um código do pneu, Existe um código de especificação, que ele fala lá o mês, né? E o ano de que aquele pneu foi fabricado. São cinco anos? São cinco anos de garantia. Muito bom. Cinco anos de validade do pneu. Validade, isso. Agora, deixa eu te falar o seguinte. Ligaram pra mim, perguntando o seguinte. Se vai ter a décima segunda feijoada a longa décima. Rapaz, vai ter sim. Graças a Deus, vai ter. A tesoura, a tesoura, a tesoura, já está sendo pedido. A tesoura vai ser o nosso contato. Ele vai, meu irmão. Ele é bobo ou nada. E esse ano, a gente teve que reduzir... É a décima segunda, né, Paulo? Não tem crise. A gente não tem crise. A gente tem dificuldade. Concorda comigo? É. A palavra do exército. Nós não aderimos à crise. Não, não. É uma dificuldade. E como temos dificuldade, a gente deu uma reduzida. Mas vamos fazer uma feijoada. Eu já convidei, viu? Obrigado. Estamos juntos. Você, Luiz. Você, Escrivasca. Bolivar. Foi convidado. Vai, vai. E é um negócio, viu? São duas camisetas por pessoa. Porque eu acho que quando você manda uma camiseta pra uma pessoa... Você não quer que a pessoa vá? Não, é descovite. Pra mim, eu devolvo. É isso aí. Isso é elegante, né, Paulo? Muito obrigado, Paulo. Vou com carinho. Vou com a patroa. Então, tá lá na Bug Motors ralando. Então, ela merece também juntos se divertir com a gente. Não é verdade? No dia 23 de fevereiro, quinta-feira, que abre o Carnaval da Bahia. Ou seja... É aquele aniversário. Olha. A gente já bota um parabéns pra você, Luana. É isso aí. Então, Paulo, oficialmente, vai abrir o Carnaval da Bahia, senhor. Não. Na verdade, há 28 anos. Que beleza. Antes do remono. E antes do remono. A gente fazia isso no Hotel Meridian e aí a gente convidava, fazia na boate. E esse ano, como a coisa incluiu, aí nós vamos fazer uma boate tipo Meridian. Opa! Lá na festa, você vai ver o que o coro... Eu conheço um amigo meu, que é um radialista, que ele diz, não perca essa feijoada por nada nesse mundo. Você pode marcar qualquer coisa, lançamento, outro dia, mude. O interessante, professor, a festa que você faz na Lua Imprensa é pra justamente nós que trabalhamos durante o ano todo... É, mas você sabe por quê? Na verdade, a coisa é o seguinte. A gente passa o ano inteiro, nós... A gente só é convidado pra trabalhar. É. A verdade é isso. É a realidade. É a realidade. Mas lá não. Você tem tudo do bom e do melhor e você vai pra se encontrar com os amigos que você não vê o ano inteiro. Isso é verdade. O cara tá num canto, tá no outro e aí naquele dia tá todo mundo junto, é uma festa legal. Vai começar, esse ano vai começar às 12 horas e vai terminar às 7 horas da noite. Vai ser no quartel de Amaralina, é um lugar tranquilo, é fora do circuito do carnaval. Entendeu? Uma área bem arejada e virada pro Marley, que delícia. É um show, é um show, é um show. Então, o pessoal da Toyota, eles são patrocinadores do Fijoada. Eles disseram, estavam com dificuldade, eles disseram, nós estamos com você, vamos junto. Fechado. Vamos até embora. É, isso é, isso é bom. Esse é o programa Rádio Alto, onde aqui você fica sabendo de tudo, todas as informações e você, você que não é da imprensa, pelo menos vai poder ir, mas você que não é da imprensa, você é o nosso convidado. Eu não falei de Toyota, né? Eu não falei de Toyota? Falei de Toyota, pois hoje é aniversário de Ricardo Bastos, diretor de comunicação da Toyota. Obrigado, Ricardo. O cara que me disse ontem, estamos com você e não abrimos, vamos embora. Pois é, rapaz. Tá seguro? Betão, deixa eu falar aqui rapidinho, que o pessoal tá aqui no Zap, bombando aqui, acompanhando o programa e me fala, o Paulo tá falando aqui, bug, sabe as palavras aí sobre bebida e direção, realmente não combina, não existe, inclusive ele tá alertando e me lembrando, e é verdade, nos motoclubes a gente tem até algumas regras pra condução e segurança e se o cara fizer besteira bebendo de moto, por exemplo, ele pode tomar um gancho, é retirado o colete do motoclube, ele é suspenso por não estar fazendo... É o gancho? É, a gente chama gancho, é uma suspensão, né? Pô, você tá no clube, você quando coloca um colete, é muito importante você tá dentro de um motoclube, você tá integrado, onde você chega, você é recebido e respeitado, você carrega aquele nome, aquela marca. Então, se você faz bobagem com sua moto, pô, tá bebendo, não existe beber e dirigir. Então, se o cara fizer isso, ele for pego, ele realmente recebe um gancho e aí até suspenso do motoclube por alguns dias, aí o fato da gravidade vai ser avaliada. Carlão, vou até corrigir aqui que eu falei, Carlão dos Falcões, ele era dos Falcões, ele é fundador do Resiliência Motogrupo, ali com sede na ilha também, quem passa na ilha tem uma boa assistência, é um cara que participa do motoclube 100%, fundador do grupo 100%, tá sempre visando a boa conduta e a boa imagem do motociclista. Um abraço a você, Carlão. O que eu tô achando ótimo é porque 89 cidades, rapaz, da Bahia, estão com a gente, isso é bom. E ele tá provando, os caras na ilha, os caras... Aí, mas a Zé tá lá, ligado na gente, todo mundo ligado. Obrigado, gente. Agora, olha, tem um aviso aqui pra vocês, os moradores, isso é carnaval, hein, gente? Começa a providenciar desde já. Os moradores devem confirmar os dados para acesso veicular no carnaval de 2017. Tá em cima, hein? As pessoas que residem nos entornos dos circuitos de carnaval barra, ondina e centro, devem, a partir de agora, acessar o site da Três Salvador e confirmar os seus dados já cadastrados no sistema da autarquia. endereço, dados pessoais e informações de contato devem ser validados por meio do site da Três Salvador, pra que você tenha acesso, porque senão você não vai entrar em casa. É só isso. Paulo, aproveitando a camada da Três Salvador, informa também que hoje, a partir das 15 horas na região da Betuba, nas ruas Bahia, território do Rio Branco, território do Amapá, rua Mato Grosso, haverá um desfile, a saída do bloco de carnaval, o Manuel não vem? Olha só, hein? O bloco do Manuel não vem. Vai transcorrendo essas ruas e a Três Salvador vai interditar a faixa do lado direito em todo esse trajeto. Então, você que mora nessa região, fique ligado, se programe, se programe. A minha mãe mora nessa rua, né? E é o Manuel, o Mané da Barraca, né? Um grande abraço, Manuel. Tudo bom pra você, meu irmão. Agora, pra os homens da técnica, luz do freio do meu carro está acendendo com frequência. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, você responde sob a luz do freio, porque o outro fez a pergunta sob a a luz do óleo. Então, você pergunta a do freio e ele vai debaixo do óleo. Vamos lá. O que é isso? A luz do centro acendendo com frequência. Meu procedimento é verificar o reservatório onde vai o líquido, o fio de freio do carro. Se esse fio de freio estiver baixo, por favor, completar e verificar também a espessura dos pastinhos de freio. Quando as pastinhos de freio estão baixando, estão desgastando, a tendência que esse fio de freio vai baixar, ok? A partir de desgastar, o fio de freio também vai ter que baixar um pouco. Se o fio de freio está baixando de um dia para o outro, possivelmente existe algum vazamento, né? Para algum cilindro de freio, né? Aí tem que fazer uma avaliação desse sistema. Quando for completar o fio de freio, verificar se ele é DOT 3, se ele é DOT 4, para que não coloque o fluido errado no seu veículo. Normalmente, para verificar a pastinha de freio, a gente recomenda verificar sempre a pastinha de freio dianteira do lado esquerdo, que é a primeira roda a ser acionada. Então, dê preferência, quando for verificado a pastinha de freio, a roda dianteira do lado esquerdo. Ter cuidado com veículos mais novos, com o sistema de ABS, né? É necessário colocar o fluido com o aditivo, o fio de freio correto, para que não danifique o modo do ABS no carro. Aproveitar, Paulinho, muita gente aqui mandando algo para a gente, mandando um abraço para o Denilson, taxista, que está ligado aqui no zap do programa da gente, mandando pelo zap aqui. Estou ligado, hein? Um abraço, Denilson, um abraço para o menino da Garage 07, a Ivane Paulina da Boca do Rio, ligado no programa Rádio Alto, e também a nossa amiga Rosa. Olá, Rosa, lá em São Caetano, um beijo, querida. A você também, Val, aquele abraço. Um beijo, querida, e a galera do esporte aqui na Bahia, que realmente está aqui. Alberto Meio, está mais sem o programa, você do Automobilismo Baiano, mais um espaço para você, a casa é nossa, fique à vontade e não esqueça, quer participar? 3533-9600, é seu telefone da Tudo FM. 3533-9600. Quando você participa ao vivo com a gente, fique à vontade, ouvinte, pode ligar. Então, nós estamos de volta com o Rádio Alto, lembrando que o Rádio Tudo FM, além de Salvador e Grande Salvador, alcança mais de 89 cidades da Bahia. Desde já, nós agradecemos a sua audiência. E tem mais, lá vem a pergunta. A luz do óleo do meu carro está acendendo, o que é que eu faço? Naldo, pelo amor de Deus, explique para o cara. A pessoa mais certa a falar sobre isso aqui é a chamusquinha. Chamusquinha, 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 chamusquinha. Toma, não pule não, chamusquinha. Não, vamos lá, vamos lá. A luz que está acendendo o óleo, isso é uma luz de advertência, é uma luz de segurança. Sempre que a luz de óleo acender o motor, pare o carro de imediato e verifique o nível do óleo do seu carro. Alguns carros aí, alguns carros aí, se não tiver lubrificação, ela não vai nem acender, pode trancar o motor do seu carro. Então, como a luz dela acender, pare o carro. Se tiver algum barulho anormal no motor, vindo do motor, leve a uma oficina de sua confiança ou a concessionária para verificação. Se o carro não tiver lubrificação na parte inferior do motor, pode estar com borra de óleo, ele pode estar com alguma anomalia, não vai ter lubrificação e pode trancar o motor do seu carro. Então, a luz de óleo acendeu, de imediato, pode parar seu carro e levar a uma concessionária. Dê preferência, se o carro estiver no seguro, bote no reboque e leve o carro até uma concessionária, a oficina de sua confiança. Gente, nós temos uma matéria agora, que é uma matéria da Abraciclo, que é a Associação Brasileira de Ciclomotocicletas, Ciclomotores, etc. Uma matéria muito interessante, porque eles fazem a previsão do que é que vem por aí. E quem fez essa matéria foi Duda Godinho. Então, vamos nessa? Rádio Alto, notícias. O setor de motocicletas deve seguir retraído em 2017. Essa é a expectativa da Abraciclo, que representa os fabricantes de duas rodas. A entidade espera baixa de 1,1% nas vendas do varejo, para 890 mil unidades. A produção tende a crescer e deve ser feita a 910 mil motos no Brasil, com alta de 2,5% em relação a 2016. Para Abraciclo, as exportações vão puxar o crescimento da produção. Em 2016, a produção de motocicletas chegou ao menor patamar, desde 2002, com 887 mil unidades e queda no mercado interno e exportações. Duda Godinho, para o programa Rádio Alto. Rádio Alto, aqui na Tudo. Tudo FM. Beto Mendes. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Assim está a Natura FM, programa Rádio Alto, para você. Restaurante Iemanjá. Chegou a hora de falar de tradição. E o restaurante Iemanjá é a tradição mais gostosa que eu conheço. Além de pratos diversos, premiados, diversas vezes premiados, como a moqueca de camarão e o babó, o Iemanjá reúne requinte e conforto para o seu almoço ou jantar, sempre em um ambiente bem aconchegante. Restaurante Iemanjá. A tradição e frutos do mar, com todo o tempero da Bahia. Avenida Otávio Mangabeira, Praia de Armação, 3461-9010. 3461-9010. É comigo agora? É, você comanda. Para nada. Quem vai falar agora é um tal de Luiz Guimarães da XECA. Né, cara, rapaz, para eu não ficar parado na estrada, foi o que o cara perguntou. O que é que eu faço para não ficar parado na estrada? É. O problema é dele, né? É, porque é importante verificar, fazer uma revisão antes dos veículos, conferir os itens básicos de sinalização, que são essenciais para não ser pego de surpresa, né, Paulinho? O Bug, agora há pouco, ainda falou sobre os itens de checagem de moto antes de viagem, e com o carro não é diferente. É importante a gente, né, ao passar, por exemplo, por uma cabine rodoviária, a gente poder pegar o número da Polícia Rodoviária Federal, para que se a gente tiver qualquer situação, a gente poder entrar em contato. Só informando ao ouvinte, é o número 191. Polícia Rodoviária Federal, 191. É importante a gente ter isso anotado no telefone. E a gente também verificar os itens básicos do veículo, né, a calibragem dos pneus, como já foi falado, a manutenção do veículo, a sinalização, se parar, por acaso, por algum pneu furado, a gente lembrar que é importante e obrigatório usar o triângulo 30 metros, esse triângulo, além disso, se puder quebrar um mato, quebrar um galho de árvore, para sinalizar. Mas tem gente que acha que é substituto. Não é substituto, é complementar, complementar, principalmente se for próximo à curva, anda uns 30, 50 metros, quebre umas árvores, coloque um mato na pista, para que o motoqueiro, o motorista que esteja... Motociclista, minha correção. Perdão, fogo. E lembrando que, não esqueça, quando você se analisa, após a operação, retira o galho. Não esqueça. Retira o galho, retire tudo direitinho. E um item que eu sugiro sempre, para quem vai viajar, é também fazer uma revisão em casa. Verificar se o gás está desligado, desligar o disjuntor de energia, desligar a campainha, porque é uma surpresa desagradável, quando você está no lugar e tem uma notícia que alguma coisa não está bem na nossa casa. Então, eu sugiro trancar bem as portas, as janelas e deixar o máximo de coisas revisadas em casa para que se tenha uma boa viagem tranquila e também um bom regresso. Você está pensando que é só o carro? Mas estamos com três feras aqui, quatro, né? Em termos automotivos. E todos os três podem falar sobre essas dicas para a gente não ficar a pé na estrada. Porque é a pior coisa do mundo. Você se prepara para viajar e um carro quebra. O que fazer antes? Me explique, senhor Múscar. Me explique, Naldo. Implementando aqui, fazendo a revisão, checar o carro, calibrar os pneus, verificar o óleo, se foi trocado, se não foi trocado, saber quatro quilômetros do carro, se trocou a corredentada para que o carro não quebra, se quebrar, quebrar ele, quebra o carro, quebra os dois, né? E salientar também, referente às palhetas do Parabris. Apesar de estar no pleno verão, mas em muitas estradas, em muitas cidades, está chovendo bastante. Então, uma palheta ruim tira toda a sua visibilidade. Então, procura dar uma olhada na palheta, confere, tanto na dianteira como na traseira. No reservatório, se não puder botar o aditivo, pinga ali umas quatro, cinco gotinhas de detergente neutro para poder facilitar a limpeza. Porque muitas vezes, borboletas, insetos, eles liberam, tipo uma resina, quando bate no vidro, está aqui na espalha. Se você joga água, aí fica como se fosse uma obra, uma graxa no Parabris, tira toda a sua visibilidade. Então, coloca o aditivo neutro, um detergente neutro, umas quatro, cinco gotinhas, para que não fique exprimindo bastante, né? E que, para poder fazer a limpeza correta do Parabris no carro. E não esqueça de encher o tanque, porque senão, sua viagem pode ficar pelo caminho, viu? E a multa, né? E o principal, verifique a documentação do veículo para viajar. O pessoal já adora esquecer e às vezes pode ser parado de uma blitz. Você precisa estar no documento obrigatório do seu veículo, como também verifique placa, o selo de placa, que é muito importante. Às vezes o vagabundo na rua quebra, você não vê. Então, verifique antes de viajar, isso. E o restante, todo mundo já falou, a calibragem, eu não vou falar disso, porque eu vou falar a dica. Vale junto com a documentação, todo mundo esquece dela. De verdade, todo papo aqui gira em cima de prevenção. É preventivo, é antes de viajar, você olhar os itens que podem acontecer, você fazer uma programação da sua viagem, você vai ter uma viagem tranquila. Você não sabe mexer, não sabe fazer a mecânica, procura lá na Chamuscar, ou a oficina de sua confiança, que a oficina não é só para quando o carro quebra. Vai lá e fala, eu vou viajar, quero fazer uma revisão preventiva, eles vão checar os itens. Isso é baratinho, gente, não tem custo alto não e você vai ter tranquilidade na estrada. Checar a iluminação, lâmpada da placa, lâmpada dos faróis, lanternas. Que é como o Paulo falou, a pior coisa é você viajar para uma diversão, você atrapalha, porque na hora que você vai no caminho, o carro para, pifa por falta de uma manutenção. Ó, uma coisa que eu estava conversando com o Bug foi o seguinte, as pessoas gostam de levar muita bagagem, né? Mas como é que arruma isso no carro? Tem gente que acha que é só deixar na mala solta. Eu sei que teve um caso muito interessante, Paulo, você tocou nisso agora. Além da moto, que a gente já falou sobre a Marralto, de um amigo viajou aqui com o Jeep Troller e ele estava puxando um reboque com o barco, um barquinho dele que ele ia pescar, ele e a esposa estava feliz, na altura ali de Embaçaí, alguém atravessou a pista de noite, ele foi desviar pelo acostamento e o carro dele capotou. Graças a Deus não teve nada nem ele e nem a esposa, mas teve um detalhe perigosíssimo. O motorzinho do barco era pequeno, ele colocou lá na mala do Troller, mas ele não amarrou, cara, quando o carro capotou o motor saiu rolando dentro do carro com hélice, quer dizer, material cortante perigosíssimo. Então, bagagem, amarrar, pensar em tudo, prevenção, novamente, porque você só pensa em sair, se divertir e tal, mas Deus não virar se acontece um acidente que seja minimizado. É uma coisa que a gente, inclusive, foi uma matéria que o pessoal do Sérgio fez, transporte de bagagem e bicicleta. Bicicleta é um berimbau, né, bicho? Também, né? Para transportar é uma coisa difícil. É pela grana, se você não tomar cuidado, ela arranha o carro, a massa, tem que estar bem fixada. Eu tenho um depoimento bastante interessante sobre isso, eu sou ciclista e viajo constantemente de bicicleta. É importante ter o suporte traseiro. Quem usar o suporte traseiro, também usar uma placa a mais, porque quando se usa e colocam duas bicicletas, cobre a placa. A placa é do automóvel. Então, a polícia, com a fé pública, ela pode multar. Então, é interessante ter uma placa extra para que você possa colocar logo em cima da bicicleta. Não precisa ter lacre nem nada, é só mesmo de sinalização. Quem carrega a bicicleta no teto do carro tem um nível de segurança maior, porque ele está aí protegido de colisões dianteiras e traseiras. E quem carrega dentro do carro, como eu tenho a opção de carregar dentro do carro, eu sempre prendo a bicicleta com os elastiques. É, tem que estar bem amarrada. Bem amarrada, para que ela... Tem uma malha, inclusive, né? Tem uma malha também, uma rede que você pode estar colocando e prendendo. É super importante, até porque tem a coroa, a catraca, ali são todos itens perfurantes. Gente, tudo isso, presta atenção, a gente está dando dica para que você possa fazer a sua felicidade, a do seu filho, a sua filha, a sua família. Porque nada melhor, as crianças adoram levar uma bicicleta, mas muitas vezes a gente até com pressa, ou sem saber como fazer, não é isso? e aí faz errado e pode, de uma freada, bicicleta solta dentro do carro, pode bater em você. Então, tudo é muito, né? Ressaltar aí, pode falar sobre a parte do cinto de segurança, principalmente do... Opa! O que está no passageiro e o que está sentando no fundo do carro, né? Utilização, principalmente de criança. A criança, ela tem que estar na cadeirinha dela, né? E ir passando o cinto de segurança travando a cadeira dela. E os passageiros também usar o cinto de segurança, que além de multa, né? Ele não vai ter bater o carro, se tiver, até a própria proteção, se o carro tiver do airbag, se tiver com cinto de segurança, não vai dar a cobertura total devida. Porque o cinto de segurança e o airbag, eles trabalham em conjunto. Você sabe que pouca gente faz revisão do cinto de segurança? Pois é, quando você vai na vistoria, lá é verificado, sabia disso? É, e você sabe que o cinto de... Outra coisa, que outro dia também eu estava vendo uma matéria interessantíssima. O cara tem mania de viajar e bota os pés no painel. No painel. Do lado do caramba. Porque ele acha que ele não estava dirigindo, ele pode botar os pés em cima do painel. Isso é um crime, amigo. Se a polícia vir, te multa. Segundo, na hora que, infelizmente, estourar o airbag, a bolsa inflável, tem gente que não gosta de chamar de airbag, gosta de chamar de bolsa inflável. Você está arrombado, porque sua perna vai bater na testa. Com certeza. E tem que ter cuidado com isso. A polícia sentada. É uma batida. Aquela ali atravessa. Ela passa pelo banco. Vai fazer um estado. A Volvo tem um filme que ela mostra isso. É um desenho animado que ela mostra uma criança solta no banco de trás a 35 quilômetros por hora. O pai freia e ela se transforma num filhote de elefante e sai destruindo tudo e sai pelo vidro na frente. Mas é verdade. É um negócio absurdo. Quer dizer, é chocante, mas é uma realidade e a gente tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, primeiro, não transporte criança nunca, nunca no banco da frente. Isso, claro que não. Nunca. Tem idade mínima para isso. E atrás, cinto de segurança. Você também, se estiver andando, se você é adulto, estiver andando no banco traseiro, bote o cinto de segurança, porque ele não está ali de enfeite, não. Certo? Correto. E é obrigatório também. A única coisa que você não pode botar segura sem moto, nada algum. Pois é, mas a moto exige o capacete, né? Também é obrigatório. Uma dica importante, aquela cinta jugular no capacete, eu falo às pessoas quando vou comprar, o seu dedo não deve passar entre o capacete e a cinta. Tem gente que usa o capacete com a cinta aberta, eu já vi os motoqueiros com o capacete lá em cima da testa, ele está tentando enganar quem? É ninguém. Então, a cinta jugular, ela para ser afivelada, não é para lhe enforcar, mas tem que estar justo. O capacete, eu digo, você pede justo, sem doer, ele é um item de segurança, tem que estar bem justinho no seu rosto para lhe dar a devida proteção. E caiu, mesmo que seja uma queda leve, troque o capacete, porque ele pode ter uma microfissura e não há outra, um outro acidente, ele arraxar e você não ter a proteção devida. Valeu! Ok, amigos, participe do programa Rádio Alto, ligue 35339600, isso é o telefone. 35339600 A Tudo FM, a nova Rádio da Bahia que cresce a cada dia, a cada segundo, participe aqui do programa Rádio Alto. O que é que temos aí, Paulinho? Ah, rapaz, o negócio agora é o seguinte, estamos de volta, como disse o Ricardo, rapaz, você vai ver, o Ricardo é um amigo meu, viu? ele dá risada, Duda Godinho está aqui, fez três matérias, mas na hora que a gente chamou para sentar na bancada, ele se picou, como diz na Bahia, se amarelo. Não, ele se pica, ele não amarela, não. Bom, tem uma coisa interessante que todo mundo gosta de saber sobre o ranking, o volume licenciado na primeira quinzena de janeiro de 2017 foi 6,6% menor do que o mesmo período do ano passado do ano passado e 33% menor do que a primeira quinzena de dezembro. Viu, Vinaldo, que coisa pesada? A liderança no ranking por marca pertence a General Motors, com 19,8%, que deixou a Fiat 14,2% e Volkswagen 13,5%, bem para trás. A alteração foi a queda da Hyundai de quarto para quinto e a subida da Toyota. No ranking por modelo, o Toyota Etios entrou pela primeira vez na lista dos mais vendidos. Está vendo aí, chamou-se? Sabe, é o negócio da marca Toyota, né? Aquele negócio do japonês que não quebra. Mas, quem faz a fama deita na cama. O ranking de 2016 estratifica as dez marcas mais vendidas em quatro grupos distintos. O primeiro é das líderes GM e Fiat, que tem participação acima de 15%. O segundo grupo reúne o Volkswagen, Hyundai, Toyota e Ford na faixa entre 9% e 12%. E em seguida aparecem Renault e Honda com 6% e 7%. E fechando a lista das dez, Nissan e Jeep na faixa dos 3%. Aí, portanto, o mito das quatro grandes. Porque antigamente eram as quatro grandes, né? Volkswagen, Fiat, GM e Ford. Não é isso? Acabou. Paulo Arnaldo. Esse momento que nós vivemos hoje atravessando, a gente fala de crise e às vezes não é crise, exatamente o momento de dificuldade que estamos passando, principalmente no nosso setor. Essas marcas vão se revezando e cada uma cada vez mais se reinventando, trazendo muitas novidades e muitas marcas grandes, como você fala, a gente está se ficando para trás. Principalmente a Volkswagen, que agora está tentando voltar ao mercado e recentemente agora quem vem perdendo o mercado é a Fiat. A Fiat vem perdendo o mercado a ponto de ele estar fazendo um novo projeto e deve tirar de linha vários carros de uma vez só. Quatro modelos. Quatro modelos. Está saindo o Bravo, está saindo o... O Punto, acredito que saia também. Qual? O Punto, acredito que saia. o Palio deve estar saindo. O Punto já sai. A ideia já sai. Até o Palio talvez saia também na tirada e vem um projeto muito parecido com a Renault, que é um projeto, ou seja, uma linha só de produção eles vão fazer um carro sedã e um carro hatch competitivo. É, porque eles, 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 depois de muito tempo estavam lá em cima e estavam esquecendo que tem um mercado crescendo embaixo e aí eles perderam. Eles perderam do caso, fizeram dois produtos, né? Primeiro vieram com Renegade da Jeep, que é feito lá em Pernambuco, em Goiânia. Depois eles fizeram o Mobi. Que ainda está patinando, mas é o que está segurando ainda a venda. Foi o pior lançamento da indústria automobilística, que eu já participei, foi um negócio horroroso. Só tinha o povo de mídia social, nós que éramos jornalistas da área, ficamos perdidos. Depois é que eles vieram fazendo um encontro com todos nós, jornalistas, e aí ele começou a botar os pontos dos is e apresentar o produto como deve ser apresentado. Entendeu? Então, o negócio, a gente acaba fazendo a avaliação de um carro e, ah, hoje tem uma tendência, vocês que, da área, técnica, que é o motor 3 cilindros, 1.0, ou até 1.2, éficiente. 3 cilindros, 1.0, que está dando um banho. Excelente. E todos eles com turbo, né? Agora chegando com turbo, já chegando agora. As pessoas acham que turbo é só para velocidade, explica isso aí, gente. Aí você deixa a música, vai explicar um pouco mais sobre esse turbo. O turbo é um reaproveitamento, né? É um reaproveitamento para aumentar o desempenho do carro. A tendência, hoje, é que a maioria dos carros ele venha com o sistema do turbo. Mas sabe o seguinte, muitas vezes o cara compra, um cidadão compra o carro 1.0 e por esse turbo ele quer andar como um motor 2.0. Então não é por aí. Ele tem que saber o seguinte, que ele tem consciência que ele tem um carro que ele pode estar na estrada, ele vai fazer a ultrapassagem que ele tem um motor para fazer a ultrapassagem com segurança, né? Que tem cidadão que ele quer trabalhar no giro lá em cima e não tem turbo que resista. Aí não tem motor que não resista. Aí ele vai começar a condenar o motor. Não é porque o carro é turbo, que ele tem o carro 1.0 que ele quer andar como 2.0. Não existe o daí. Não, não, não existe. Não existe mágica, né? Não, não existe o daí. Isso aconteceu até quando a Volkswagen lançou o motor 1.0 16 nova turbo. Não, a Volkswagen Sim. Então vários clientes chegavam lá se queixando de que o motor 90 ou ele comprou um carro 1.0, 16 ele quer andar como 1.8. Então não existe o daí, né, Ligo? Você tem um carro que foi projetado para você saber que você está na estrada eu quero fazer a ultrapassagem de segurança e eu tenho um motor para fazer a ultrapassagem de segurança. Gente, vamos faturar? Vamos faturar? É com você. Vamos lá. Vamos lá, meu cura. Não saia daí. Rádio Alto. Volta já. Aqui tem seminovos, hein? Olha que aqui seminovos sai por... Chega de conversinha. Seminovos na Autossad é assim. Até 5 mil reais abaixo da tabela VIP. É muito mais que desconto na Autossad é até 5 mil abaixo da VIP. E ainda carros seminovos com o menor preço do Brasil e certificação DETRA. Autossad completa para você. Seminovos oficina e consórcio em dois dias e panoco. Consulte condições. Para todo mundo é prejileto de ofertas é repleto em serviços é completo prejileto o reclédio completo Autoshopping tá voando a gente sabe que é o maior mais de mil seminovos o melhor com certeza das melhores empresas referência qualidade garantia Autoshopping que tá voando maior o melhor em seminovos da Bahia Chegou em Salvador Boxcar Shopping o centro automotivo do seu tempo equipamentos modernos mecânicos qualificados e a melhor localização da cidade no estacionamento do Salvador Shopping enquanto você faz suas compras passeia ou vai ao cinema a Boxcar Shopping faz a manutenção do seu carro de segunda a sábado das nove às vinte e duas horas e domingos das treze às vinte e uma horas Boxcar Shopping diz o G1 do Salvador Shopping trinta e trinta e três meia zero zero dois seu veículo pode precisar de uma proteção lá de cima e se estiver na terra a gente acha a GTBlock rastreamento intervente via satélite oferece a mais moderna tecnologia de ponta em rastreamento contra roubos e filtros de carros motos vans e caminhões através da nossa central de atendimento vinte e quatro horas monitorando seu veículo ou sua frota em tempo real ligue três três quatro dois quatro três quatro três ou acesse www.gtblock.com.br Fiat Fácil 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 Marvel Fiat Novinho Zerinho Marvel Fiat em promoção Marvel 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 pra fechar negócio Marvel carro que você sonha para você ser feliz Marvel 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 Fiat Caminho de Areia trinta e um onze quarenta e cinco cinquenta Vale do Canela trinta e dois setenta meia 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 para você sair de Fiat Marvel Restaurante Iemanjá a tradição mais gostosa de Salvador um requinte e conforto para o seu almoço ou jantar sempre no ambiente bem aconchegante Avenida Otávio Mangabeira Praia de Armação Telefone três quatro meia um noventa dez Vai trocar ou comprar um veículo usado? Pra sua segurança antes de comprar passe na Checar Vistorias Faça a vistoria cautelar e tenha um relatório completo da vida do seu futuro veículo Não compre gato por lebre e pra você que vai vender é muito mais fácil e rápido Você oferece confiança e segurança para o seu cliente A Checar Vistorias atende também em domicílio Checar Vistorias Automotivas Rua Numa Pompílio Bittencourt Hernando Es Telefone sete um trinta dezoito cinco meia três quatro Princesa das Baterias a melhor opção para manutenção de carros nacionais importados utilitários e off roads serviços de mecânica elétrica, eletrônica, peças, pneus e claro, baterias a princesa revendedora autorizada das baterias Moura e Eliá princesa das baterias quarenta e quatro anos cuidando bem do seu carro Salvador Estrada do Coco Telefone três três meia nove três nove nove cinco Rádio Alto aqui na tudo Tudo FM Paulo Brandão Sou eu É você Beto Sou eu É você Beto Às 14h47 na Funa V Auto Shopping Itapuã Mandei Pra quem andar por aí Quer comprar ou trocar de carro então visite o Auto Shopping Itapuã Estacionamento Privativo Mais de 20 lojas financeiras Praça de Alimentação Área totalmente coberta Auto Shopping Itapuã Avenida Paralela Após o Parque Exposições 3311 8 mil Bom, vamos lá Eu tenho que fazer alguns agradecimentos Pessoal do Iamanjá Valeu, viu, Thomas Rapaz A gente reuniu aquela galera lá Não foi fácil não, viu Só ali eu fechei um time inteiro Coisa boa, né É bom quando a gente consegue estar com gente boa com gente que é honesta e é direita Entendeu? E tá querendo ajudar a gente E tem credibilidade A credibilidade tá toda aqui, ó A gente prometeu três os caras vieram na verdade vieram quatro E fizeram o programa Fizeram o programa, Beto A gente poderia ter ficado lá fora, né Tá tranquilo ouvindo e dando risada, né Isso aí é interessante E eu quero agradecer também a Ricardo Bastos Primeiro, dar os parabéns pelo seu aniversário, Ricardo E segundo você O Anderson Suzuki Costa Obrigado pela 12ª feijoada Alô Imprensa Essa turma tá doida pra entrar nesse feijão, meu irmão Mas nós vamos estar juntos Se Deus quiser Até Duda Até Duda Duda vai participar Vai participar de tudo Tá me fotografando aqui Mas deixa eu te falar Agora eu quero agradecer a cada um desses parceiros que vieram aqui e a brilhantar o primeiro programa Então o primeiro vai ser você Se vir, fale A estreia É chamusca Obrigado pelo convite, Paulinho É É Acho que consegui agregar conhecimentos para os ouvintes E qualquer dúvida pode ligar pode participar Estarei sempre que for convidado Né Nesse time Valeu, cara De coração Valeu mesmo Mas vem muita coisa aí O endereço da Chamusca hoje É? Olha o endereço da Chamusca Ah é O nosso endereço é Rua Tomás Gonzaga Travessa São Francisco Número 78 Bairro de Pernambuéis Oba E o nosso Meu celular para contato é 9613-7333 Repita 9613-7333 Valeu, chão música E agora vamos para Luizinho Luiz da Checar Sucesso da Bahia Paulinho É um prazer estar aqui com você É um prazer estar aqui falando na Tudo de FM É a gente poder estar levando informação de qualidade Informação de prestígio De primeira mão Dando as dicas aqui Para quem está aí ouvindo E tendo a certeza de que aqui na Rádio Alto pode ter as melhores dicas dos consultores dos parceiros que estão aqui É uma satisfação enorme estar com você aqui Paulinho Parabéns pelo programa E a gente vai se encontrar todo sábado que nós fomos convidados Estaremos aqui para levar o máximo de informação ao nosso ouvinte Obrigado Paulinho Obrigado você Luiz Dá um abraço grande parente Parente, grande figura Grande figura E agora nós vamos falar com o professor Arnaldo É, o professor É isso aí Obrigado primeiramente pelo convite Estamos aqui para somar apenas para somar e vou dizer o primeiro a gente nunca esquece Primeiro a gente nunca esquece o primeiro programa Espero que você estar aqui é uma honra espere a gente vai estar aqui sempre Se Deus quiser Se Deus quiser E não tem isso Altsard também vem aqui para agregar e ajudar no que for preciso E na Altsard espero ter ajudado e agregado ao teu programa Mas tenho certeza absoluta Entendeu? Eu fico muito feliz E agora Tem ele O homem dos capacetes Das duas rodas Bicicleta Motocicleta Patins, skate Patins Não, não E já Não, não Paulo, você precisa ver esse cara dando de skate de patins e você não acredita Bota o bonezinho para trás É, tá que acredita Ah, ei Oh, oh Obrigado, Paulo Obrigado aí pela audiência do programa Obrigado por fazer parte desse convite muito me honrou E eu fiquei muito feliz quando você me chamou para participar do programa ainda mais da estreia Eu também não posso deixar de agradecer aos amigos ouvintes e a galera colada aqui Não para aqui no WhatsApp A turma do 100% está colada ouvindo dando apoio ao programa mandando informações para a gente São pessoas que realmente são comprometidas com o motociclismo e isso me deixa muito feliz Então eu quero mandar um abraço especial para o Carlão E para a turma toda que vai fazer hoje o encontro Isso, uma turma empenhada no motociclismo E vou dar mais uma dica a última do dia É no final do ano ainda mas de primeira mão nós vamos ter o encontro da escuderia Rayabusa Vai ser um encontro só das 1300 da Supermáquina Então o diretor Moacir disse que o evento vai bombar agradecer o apoio especial da Prefeitura de Salvador nesse ano que foi tão difícil o ano que passou 2016 vários eventos foram cancelados e a Prefeitura já está aí colando com o pessoal do motociclismo está apoiando o grupo 100% Resiliência com o Carlão essa turma toda empenhada no motociclismo realmente faz a diferença Um grande abraço obrigado a todos Mas eu queria só que você relembrasse o encontro que vai ter lá em Praia de Pitanga É isso aí Hoje vai rolar um encontro lá na Praia de Pitanga É o nosso motoclube Falcões Raça Liberta Nós fazemos um encontro semanal Normalmente era as quintas-feiras agora está rolando e hoje é o sábado às partidas às 18 horas Então a turma que chega lá não só os motociclistas mas os admiradores Quem quer conhecer o mundo do motociclismo pode ir com a sua família um ambiente de respeito Um ambiente de família e você vai ser muito bem recebido tendo moto ou não não importa o seu estilo vá para lá vamos curtir um rock and roll comer um espetinho tomar uma cervejinha desde que você não esteja pilotando Exatamente Valeu E abraço aos Falcões também Valeu E você Beto Pode falar não é? É Tem que falar Tem que falar O Itapolim já acontece no Parque da Cidade um encontro mensal dos carros antigos do Veteran Clube que está lá os pontos reunidos pelas máquinas você quer conhecer os carros Você é onde? No Parque da Cidade A partir das nove horas já está acontecendo isso passagem é um espaço gratuito você não paga nada você conhece os carros mais bonitos mais antigos da Bahia aí no Brasil e do mundo tem carro de tudo quanto é tipo lá Eu não sei se vocês sabem mas o primeiro automóvel quatro rodas que veio para o Brasil veio para a Bahia é um Avento pelo humano da família Lanar e está aqui em Salvador até hoje Ok? Paulo, eu agradecer a Deus em primeiro lugar agradecer a você pelo convite as portas da Bahia pelo carinho com o Beto Mendes ao ouvinte da Tudo FM seja bem-vindo programa Rádio Alto todo sábado a partir das dez horas e por aqui Paulinho ficamos viu? Vamos, vamos, vamos agora deixa eu te falar rápido obrigado para todo mundo todos vocês que estão aqui todos vocês que estão em casa valeu vocês estarem com a gente dando esse apoio primeiro programa é muito bom fazer e vamos em frente agora outra coisa a gente tem uma surpresa meu amigo tesoura levantou para mim o seguinte olha a música do seu carro a música do seu carro é o seguinte a mais tocada na semana na Rádio Tudo FM 100,7 foi diga aí meu deu onda deu onda que não pode de te perder gente, se segure beijo no coração de vocês até a próxima semana vai, vai de uma hora que não pode de te perder eu gosto de você fazer o que? o pai te ama é, o pai te ama o pai te ama é, o pai te ama que não pode de te perder 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 Obrigado.